Este mundo está tudo ao contrário Daquilo que Jesus Cristo deixou Não existe união com mais ninguém Não tem paz, nem alegria, nem amor O dinheiro tem que estar sempre na frente De tudo aquilo que a gente vai fazer Tem que pagar pra nascer e pra viver Tem que pagar até na hora de morrer Cristo é a única esperança De um povo castigado e sofredor Cristo é a única esperança Ele deixou sua palavra de amor Jesus Cristo não perdeu nada a ninguém Ele deixou tudo para os homens trabalhar O povo não contenta com o que tem O que precisa, ninguém pensa em ajudar Está aproximando a nova geração Com muita fé e muito amor vamos rezar Pelas mãos de Jesus Cristo está escrito E neste mundo um dia voltará Cristo é a única esperança Tem um povo castigado e sofredor Cristo é a única esperança Ele deixou sua palavra de amor Ainda o que precisa, ninguém pensa em seu zapato Ainda o que tem você de美元 Ainda o que precisa, ninguém pensa em seu zapato Legenda Adriana Zanotto